O que eu falo com o morto? Só não sei explicar. É que o hospital... O que eu sei da linha? Então... É isso. Acabou. Pode estar aí dobrando a porta quando estamos aqui, Descobrando, limpando... O que foi? Tá olhando o quê? Se você quer realmente me ajudar, tira a Cícero e o Edson aqui de casa por uns dias, por favor. Pô do caralho! Mais! Mais! Cícero! Mais! Mais! Mas falei que eu não sei, cara! Segura, porra! Porra, Espênio. Tá chuva e vem para cá, Menina! Acorde, Espênio! Espírito! Respira! Respira, Espênio! Respira, Espênio! Respira! Respira, Espênio! Nada. O que você fez? O que você fez? O que você fez?